A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os inscritos neste canal e a paz do Senhor Jesus Cristo para você também, quem ainda não se inscreveu neste canal. Este canal é de interpretação de sonhos, aonde já tem mais de 150 vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. E hoje eu quero falar sobre casamento. Você já sonhou sobre casamento? E o que eu quero falar é sonhar com pedido de casamento. Você já sonhou com pedido de casamento? E você não sabe o significado? Eu vou te dar o significado agora. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva neste canal, dê um joinha e compartilhe. Vamos lá? Bom, nós sabemos que quando duas pessoas se unem, uma ou a outra estará de frente ou de fronte dê uma natureza diferente da dela ou da dele e também com personalidades diferentes. Porque uma ou um tem uma personalidade de mandar e a outra ou o outro tem uma personalidade e uma natureza de ser mandado. Um tem uma natureza mais forte, outro tem uma natureza mais fraca. Porém, quando se tem um pedido de casamento, está significando, nesse sonho, para você que sonhou, que você já está pronto ou pronta para enfrentar os desafios e os seus medos. Ou seja, esse sonho de pedido de casamento é sinal que você já está tranquila ou tranquilo. Você já está apto ou apta a enfrentar todo tipo de problemas com diversas naturezas de pessoas. Talvez, você que teve este sonho, talvez você tinha medo, você não se sentia capaz de enfrentar um problema e nem de enfrentar os seus próprios medos. Mas depois que você teve este sonho de pedido de casamento, significa que você já está pronta ou você está pronto para enfrentar os desafios. Então, tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo, que um momento é esse. Depois que você teve este sonho, é o momento de você conquistar, é o momento de você vencer todos os obstáculos e todos os desafios na sua frente. É o momento também de você vencer todos os teus medos, porque você vai conseguir unir todos que estão ao teu redor. Talvez você é um tipo de pessoa que tem uma responsabilidade para dar uma palestra. Ou talvez você é um tipo de pessoa que você é uma líder ou um líder de algum grupo ou na sua igreja ou em algum grupo social. E este sonho com o pedido de casamento está significando que o momento é agora. Tome a rédea, porque o desafio está na tua frente. Mas só que você vai vencer. Este sonho está significando, indicando. Pode ir em frente, pode ir com fé, pode ir com confiança e pode ir com certeza que você vai sair vitorioso ou vitoriosa no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ó, é momento de vencer. Deixe o medo de lado e vença os teus desafios. Os desafios da vida, os desafios da vida familiar, os desafios da vida social, os desafios da vida espiritual e os desafios da vida financeira. Este sonho quer dizer que você vai vencer, que você vai ser vitoriosa ou vitorioso. Erga a tua cabeça, vá em frente e tenha coragem que você vai ser mais do que vencedora ou do que mais vencedor em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar. Se inscreva neste canal aí, dê um joinha e compartilhe. E que Deus possa te abençoar para que você possa ser muito vitorioso ou vitoriosa a cada dia. Para que você possa vencer todos os obstáculos da vida sem medo, mas com coragem no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você.